No Autoestudo 1, nós vamos trabalhar a parte conceitual. O que é um orçamento? Qual o objetivo dele? O que é necessário na gestão pública ter orçamento? A gente vai estudar que tem planejamento que é de longo prazo, que é o PPA, que é um orçamento que vai ser pensado durante quatro anos. Esse orçamento, ele vem de uma gestão que transcede a questão de governo, porque a gente não pode seguir dentro de uma perspectiva de governo, porque cada eleição vai mudar o governante. Então, a gestão pública, ela precisa ter uma questão temporal diferente da gestão do prefeito, do governador ou do presidente. Por isso que a gente tem o PPA começando, sendo desenvolvido no primeiro ano da gestão e transcendendo até o primeiro ano da gestão do próximo governador, prefeito ou presidente. Então, a gente tem o PPA que é pensando um orçamento de longo prazo, quatro anos. Depois, cada ano, existe uma necessidade de adequação. Por quê? Uma receita que estava prevista pode não ter acontecido, tanto para mais quanto para menos. e eu só posso pensar em despesas se eu tenho uma previsão orçamentária. E pode acontecer vários fatores ao longo desses quatro anos que precisa ser ajustado. Então, a gente tem o ajuste que é feito anual para prever, para ajustar o orçamento que vai ser desenvolvido no ano seguinte. Inclusive, neste período, os municípios, o Estado e a União, estão elaborando a LOA, que vai ser, então, desenvolvida para 2024. Isso é muito importante, que tenha essa participação, que tenha esse ajuste. Por que é importante ter, então, um orçamento? Primeiro, a questão de planejamento. As ações precisam ser planejadas, as ações precisam ser estruturadas. Quando a gente fala do controle, ele é um outro fator muito importante. Por quê? Se eu tenho recursos públicos sendo utilizados, eu preciso atender uma legislação e eu preciso pensar nesse controle também no sentido de atender a necessidade da população. Então, eu não posso pensar nos instrumentos de gestão pública só na perspectiva de estar controlando no sentido de verificar se tem algo errado, mas no sentido de controle para ver se os objetivos estão sendo atingidos também. E, por fim, então, essa questão da transparência, que ganha uma força muito grande através da lei da responsabilidade fiscal, que faz com que tenha-se a necessidade de ter a responsabilização pelos fatos, de ter o acompanhamento, de ter todo um processo aí de transparência. Quando nós falamos, então, dos instrumentos de gestão pública, nós vamos falar que eles estão previstos desde a Constituição de 88. através, então, do plano plurianual, da lei da diretriz orçamentária, a LDO, e da lei orçamentária anual. Esses três instrumentos são nossos principais instrumentos de gestão pública, que eles vêm, então, no sentido de estar planejando, controlando e estabelecendo um grau de transparência. A gente vai ter, dentro dessa perspectiva, a alocação dos recursos. E, na sequência, a gente tem, através das audiências públicas, um sistema de transparência pública, as audiências que vão mostrar, então, esse acompanhamento, esse controle, esse monitoramento das informações dos recursos que estão sendo utilizados. Então, é importante que você, principalmente você que é estudante, que está vinculado a um curso de administração pública, você consiga participar desse processo. Tanto do processo de definir o que é prioridade, e, principalmente, o que é prioridade para o teu município, para o teu estado, e para que você possa estar, então, tendo essa contribuição, essa participação do controle, e, depois, conforme a gente vai ver no Autoestudo 2, um processo de transparência das informações. Quem de vocês acompanha o portal de transparência do município? Você acessa lá as informações para ver o que foi previsto, foi realizado? Você sabe quais foram os programas que o município estabeleceu como prioridade ao longo dos quatro anos? Eu estou falando do município, da entidade do município, e não necessariamente do prefeito, tá? Porque as ações previstas que o prefeito definiu lá no plano de governo dele, provavelmente deve estar, ou deveria estar, no plano plurianual, que são as prioridades, porque o estado sempre vai ter uma grande quantidade de demanda, e ele precisa estabelecer o que é de mais prioridade. E quem que está tomando essa decisão? Você participa dessa tomada de decisão, ou você deixa que alguém acaba definindo essa prioridade para você? Então é muito importante que tenha esse questionamento, porque o que vai ter de recursos para pessoal, para investimento? Qual é a forma de arrecadação do município, do estado? É muito importante você conhecer e participar deste processo, para que você entenda então, por que que alguns municípios, por que que alguns estados apresentam aí um nível de crescimento, um nível de desenvolvimento, uma questão de investimento maior do que outros. É muito importante entender a dinâmica. O que que gera de arrecadação no município? O que que o estado transfere para o município? O que que a união transfere para o município? Tem obrigatoriedade no que é gasto com educação, com saúde, com segurança, como que é feita essa relação? Então, eu gostaria que vocês, ao longo da disciplina, ficassem se questionando em relação ao orçamento público. O que que entra no orçamento público? Como que é definido o recurso do seu município, principalmente porque é o ambiente que você vive de uma forma mais direta? E como se aquela proposta inicial, ela está sendo atingida? A relação entre o previsto e o realizado, que faz uma diferença enorme na questão do planejamento, do controle e da transparência dos recursos públicos. da transparência dos recursos públicos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma